Você botou o kit? Claro, eu vim para a guerra, não vim para realizar não Eu botei kit, pode me dar uns tirinhos que eu recarrego Identifique o target! Eita porra! Com misera velho Meu Deus Espera a misera Seu lá Kai, ta me dando track né o desgraçado Não Fiquei bem na posição fácil para tu furar Ta pegando fogo ali já Ta pegando fogo Chega! Chega! Vou queimar seu cunho Chupa misera Chupa misera Você ta pensando o que? Seu bai tolo Ela não gasta nada